Olha, a briga entre primos em Joinville termina, termina em Pauleira. Pau comeu. Quem é que fez a matéria? O Felipe Coix, conta pra nós. Uma briga entre primos terminou em uma tentativa de homicídio, por volta das quatro e meia da manhã de domingo, em Balneário Barra do Sul. Carlos Murilo Mendes da Silva, de 27 anos de idade, foi conduzido pela PM até a delegacia de polícia. Com o nariz sangrando, ele ainda perguntava aos policiais por que estava sendo preso. O motivo é que após uma luta corporal com o primo Marcelo Murilo Mendes, ele pegou essa faca e proferiu diversos golpes contra o homem que foi levado a um hospital de São Francisco do Sul. A faca chegou a ter o cabo quebrado, mas o que chamou a atenção é que Carlos já tem passagem criminal por ter matado o próprio irmão. Agora ele foi preso em flagrante e deve responder por ter tentado matar o primo.